MÚSICA É NICOLSACÃO MÚSICA MÚSICA Forro bacana, forro bacana O forrozeiro gosta de forro bacana Forro bacana, forro bacana O forrozeiro gosta de forro bacana É Boa noite, careiro da vácia É uma grande satisfação Gravar o primeiro DVD Com a família Forró Bacana Nada mais justo que fazer homenagem A esse ícone do forró Criador do forró Que todo mundo aqui gosta Télicos aqui